Hoje sim, para você ligado nos podcasts do GE.globo, o episódio 123. O nosso convidado de hoje, a inspiração para convidá-lo foi porque os nossos editores e produtores, o Pedro Suad e o Léo Bianchi, tinham sugerido fazer um programa sobre a volta dos jogadores do exterior para o futebol brasileiro. E esse convidado, eu acho que ele tem tudo para falar sobre esse assunto, sobre questão tática, porque, na minha visão, ele foi mudando ao longo da carreira. Renato Augusto, te enchi de moral nesse começo, fala a verdade. Primeiro, agradecer os elogios. Eu sei que você não vai querer discutir o jeito de jogar do Abel Ferreira, do Palmeiras, do time A, do time B, nem é muito elegante e não sei se é oportuno. Mas como é que você pensa em avaliar um time de futebol, essa questão do resultado? Eu acho meio duro quando você só pensa, ah, ganhou, foi bom, perdeu, péssimo. Olha, é claro que o futebol, ele se toma de acordo com os resultados. E muitas das vezes o resultado esconde também muitos problemas. Então, às vezes, o cara ganha três, quatro jogos seguidos e só recebe elogios. E esse cara tem que ter a sua própria autocrítica. Ele fala, não, calma aí, calma aí. Pô, a gente ganhou, mas em algum momento ali a gente até deu sorte. E, às vezes, você perde três jogos seguidos jogando o melhor do adversário e faltou um pouco da sorte. Mas quer dizer que você está no caminho certo. E depende também muito do momento que a equipe está. Nossa equipe, por exemplo, hoje a gente está num momento de construção. Você pega os jogadores que estão muito tempo sem jogar, que estão chegando agora, outros que já estavam. Então, você está começando um processo de construção da equipe. E essa oscilação é natural. É um caso já diferente das equipes que já estão prontas há três, quatro anos. Por exemplo, pega um time do Flamengo que está pronto há três anos. Tem que tomar muito cuidado na hora de falar que esse trabalho está ruim, esse trabalho está bom. Porque, em algum momento, você pode acabar com um trabalho que é bom. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa troca de treinadores durante a temporada. Eu acho que muda tudo. Você troca preparador físico, você troca a forma de treino. Você começa a botar os jogadores em risco. Então, eu sempre fui a favor da manutenção do trabalho. Mas não quer dizer que isso seja uma regra. Claro que existe um momento que ficou insustentável. O cara já não tem mais o grupo na mão, o cara não tem mais clima. E a mudança vai ser natural e benéfica para o clube e para o grupo. Eu ainda não estava aqui, mas, se eu não me engano, foi 2011. Todo mundo queria que o Tite fosse embora. Foi, foi. Quando perdeu a vaga lá para o Tolima. Exatamente. Se eu não me engano, foi 11. Bancou, segurou o cara 11, segurou 12. E o Corinthians chegou, talvez, no seu auge. Um comentário que eu não acho pertinente. Acho até um pouco agressivo. Que só volta para o Brasil o jogador que atuava fora e não tem mais mercado. Como é que é essa? Só volta quando não tem mercado? Com a evolução da parte médica, da fisioterapia, eu mudei totalmente minha cabeça. Eu achei que eu não ia passar dos 28 e eu estou aí com 33 anos me sentindo bem. Mas eu acho que isso é um exagero. Até porque, se você pegar hoje e falar que o Andrés Pereira acabou de chegar no Flamengo, que não tem mercado, um cara com um contrato com o Manchester e não teria mercado, um cara sem mercado, com opção dele. Ele quis voltar, assim como o William. Eu tinha uma proposta. Agora? Antes de voltar, agora. Eu tinha uma proposta do PSV para o PSV, mas, na minha opinião, no momento, eu queria voltar para o Brasil. Eu queria ficar no... Eu queria vir para o Corinthians. Aparentemente, hoje, o treinador tem um protagonismo quase do mesmo tamanho do que o jogador. Quanto o técnico... Você falou, não, não é robô. É entender o que está acontecendo. O quanto ele explica, o quanto ele pede, o quanto ele cobra. E quanto vocês precisam, de vez em quando, mexer nisso e não causa crise? Eu acho que, talvez, é difícil dizer quanto, uma porcentagem, mas, talvez, metade, metade. Eu acho que o treinador tem que explicar, botar. O jogador também tem que ter um discernimento que... O treinador vai lá e fala, olha aqui, a gente vai fazer assim, assim, assim. Só que chega no jogo, o jogador adversário faz outras coisas. Não tem como ele prever o que o jogador adversário vai fazer. Então, parte também do jogador de falar, não, não, vou segurar aqui, vou fazer isso, vou sair naquele cara. Então, tem a leitura do jogo e as coisas acontecem. Em alguns momentos, você tem que chegar também para o treinador e falar, está acontecendo isso, isso e isso. Às vezes, o cara não está vendo. Ele está vendo o jogo de fora, você está vendo o jogo de dentro. Então, às vezes, você vai chegar e falar, olha, essa bola aqui está difícil para mim. Então, eu acho que todos têm um pouquinho da parcela. Mas eu acho que essa questão do treinador também aparece mais. O próprio jogador já aparece muito mais. Eu acho que a internet, tudo veio para crescer. Então, como é que você vê esse panorama, assim, de o futebol brasileiro 2021, que já está acabando 2021, rapaz? Eu acho que você resumiu, né? Tem três times que estão há mais tempo ali. O Flamengo, talvez, há quatro, cinco anos, veio construindo uma equipe para hoje estar buscando o resultado. O Palmeiras veio construindo uma equipe que já buscou resultados. O Atlético, talvez, em dois anos para cá, começou também a construir e já vai escolher os resultados. E a gente está nesse começo desse processo, né? É o que eu falei, essa construção, essa reconstrução de elenco, ela não é fácil, porque você oscila mais. Foi aquilo que eu falei antes, não tem jeito. Você ainda não tem o movimento do teu companheiro já codificado, já pronto. E se o sem olhar, você joga a bola ali, você nem olha, você joga para o cara. E vai estar lá. Então, essas coisas você vai pegando ainda com o tempo. A gente está nesse processo de construção. Na Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil foi eliminado, o Renato, que aí é opinião, obviamente, minha, que foi um dos principais jogadores daquele recomeço da seleção brasileira nas eliminatórias de 2016, é que, no meu modo de ver, e você vai dizer diferente ou não, o primeiro tempo da Bélgica foi muito superior ao segundo tempo do Brasil, entendeu? Na comparação. Acho que a Bélgica fez um primeiro tempo que ele podia ter feito mais gols, e, enfim, o Brasil teve chance. Eu nem sei se você lembra mais do gol que você fez ou da bola que o Courtois pegou. Eu não sei como é que é isso na sua cabeça. Depois da Copa, eu fiquei muito tempo ainda... Me isolei, né? Prefiri não falar nem com ninguém, não fui dar mais entrevista. Porque eu queria um momento meu, porque o pré-Copa também é desgastante, você tem uma pressão muito grande. e ali eu percebi o quanto o jogador sofre com uma não conquista na Copa do Mundo, que você perde como jogador, mas você perde também como torcedor, porque realmente dói a não conquista, que você se prepara para isso. E a pessoa, ah, pô, mas a Copa do Mundo é o mesmo. Não, não é o mesmo. Começa na eliminatória, quatro anos atrás. As pessoas não sabem, entendeu? Então, você se prepara durante quatro anos para chegar naquele momento. E realmente dói. Foi um momento marcante, óbvio, um gol numa Copa do Mundo. Como foi? Foi uma situação diferente. O Tite tinha pedido... O Douglas tinha entrado muito bem, pelo lado direito, e começou a fazer todas as jogadas. Então, o Tite, quando ele me colocou, ele falou, ó, bola para o Douglas. Joga a bola para ele. Só que ele estava tão bem que o lateral esquerdo da Bélgica começou a fechar ele no pé. Começou a buscar ele no pé. E eu estou vendo o clarão entre o zagueiro e o lateral. E o Coutinho pegou uma bola pelo lado esquerdo, rodou para dentro, e eu passei sozinho, ele não viu. Eu falei, Coutinho, olha para mim, que eu estou entrando sozinho. Ele falou, tá bom. Na outra bola, ele já jogou, eu, pum, de cabeça. Falei, Coutinho, me dá mais uma, que eu vou empatar o jogo. Cara, quando eu dominei, eu recebi a bola, quando eu dominei, a bola ficou um pouco... Eu não dominei ela para frente, ela ficou um pouco embaixo do corpo, né? Então, eu inclinei um pouco o corpo para ganhar um pouco mais de ângulo e bati. O Coutinho é um cara muito grande. Eu falei, cara, eu vou tirar o máximo possível. Porque senão o cara pega, o cara é gigante. O cara, pô, bota, estica a mão para o lado, ele pega na trave. Eu vou tirar o máximo. E, realmente, a bola passou. Até hoje, eu não sei como a bola não entrou. Em algum momento, quando eu bati nela, eu fui comemorar. Eu vi ela entrando. Renato, a gente gostou muito. Espero que você tenha gostado, se divertido, trocado boas ideias, falado à vontade, ouvido, concordado, discordado. Mas foi bem legal. Eu que agradeço, Fred. Muito obrigado. E aí E aí E aí